Eu sou o pesquisador da Embrapa Pantanal José Lino Camasco, estarei com vocês na Tecnofan 2018 em Dourados e vou discutir e ter a oportunidade de conversar com vocês um pouco mais sobre os alimentos biofortificados que a Embrapa tem lançado no mercado, com alimentos mais ricos em zinco, ferro, vitamina A e assim por diante. Legenda Adriana Zanotto